apesar dos clientes esse é o mais novo carregador digital diferente do outro ele mostra como está carregando você pode encaixar de qualquer lado a sua bateria aqui ele acende a luz vamos colocar na tomada para vocês verem aquele possui um indicador que quando a bateria fica carregada vai ficar cheio aqui a carga aí pronto já está carregado é só retirar ele então é isso espero que vocês gostem e efetue sua compra conosco muito obrigado